Comer uma pizza é como ter uma festa na sua boca. Mas como seria essa festa se a pizza tivesse abacaxi? Eu vou falar pra vocês, eu particularmente não tenho nada contra abacaxi na pizza não, eu até gosto, beleza? Será que tem em português? Não tem, né? Bora começar então, pessoal, a gameplay de pizza com abacaxi. Ó! Eu vim parar aqui, galera, numa ilha. O pessoal tá bem feliz aqui, viu? Os nativos aqui da ilha, ó. Fazendo as dancinhas deles e tudo mais. Mas posso sair aqui ou não? Porque de repente eles estão à minha volta aqui, né? Fazendo essa dancinha toda, ó. Gostei bastante. Deixa eu me afastar um pouco da ilha, eu quero ver se eu consigo analisar o tamanho dela. É uma ilha grande, né? Tem tubarões ali na frente e a pressuminha. Parece que sim. Todo mundo dançando, cada um no seu estilo, cada um no seu ritmo. Alguns não sabem nem dançar direito, né? Outros conseguem fazer uns movimentos mais legais, sincronizados. Esses do meio aqui, ó, só ficam pulando. Eles não assistiram o TikTok pra aprender o passinho. Eu ia dizer que essa moça aqui não tá querendo dançar, mas agora que eu percebi, galera. Ela tem um bebezinho no colo dela, ó. Que legal. Um bebezinho ali. Ok, agora alguém me explica qual que é o meu objetivo nesse jogo. Por que não dá pra pular? Eu queria muito poder pular, mas não posso. Tá ficando cada vez mais animada aqui, pessoal. Vou entrar na dancinha aqui, ó, velho. Esquerda, direita, esquerda, direita. Com licença aí, pessoal. Só tô dando uma passadinha aqui, beleza? O negócio tá muito bom, meu. Deixa eu dar uma olhada nos tubarões ali, pessoal. Ah, mas eu não posso ir na água. Ainda bem, né? Todo mundo tá muito feliz nessa ilha aqui. Feliz até demais, com o meu gosto. Eu queria entender o que que eles estão celebrando aqui, ó. Esse aqui é o instrutor da dança, pessoal. Todo mundo só vai copiando ele. Aqui a floresta tá bem mais fechadinha já, ó. Bolso barulhos de pássaros. Também vejo uma tartaruga aqui, ó. Muito bonitinha. O amigão aqui tá jogando milho pras pombinhas. Olha que beleza. Temos repolho, temos milhos. Tem gente dançando no meio do milharal aqui, ó. Essa aqui é a melhor coreografia até agora. Olha que legal. Mano, essa aqui tá muito legal, ó. Ó, dá pra subir ele no centro. Já vou ali. Muita gente aqui também, ó. Tem uma pombinha aqui. Pô, uma gaivota, na verdade. Barcos, pessoal. Tô avistando alguns barcos aqui na praia. Ó, tem barquinhos aqui, ó. Jangadas, né? Muito legal. Epa! Epa! Que eu conheço essa dancinha que vocês estão fazendo. Eu conheço essa dancinha, hein. Baila tu corpo alegria macarena. Macarena. Eles estão dançando a macarena. Esses aqui estão passando debaixo da corda, né? Entre aspas. É um graveto ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo também. Vai. Sou próximo. Com licença. Com licença. Eu não consigo fazer esse movimento, me abaixar que nem vocês. Tô ouvindo barulho? Ah, o barulho deles batendo, né? A palma da mão na perna. Parecia um barulhinho de pipoca. Eu tô pra dizer pra vocês que eu dei uma volta já quase completa na ilha. Eu não lembro se foi aqui que eu comecei ou não. Olha que legal. Tem um casal aqui, ó. Estão curtindo. Um mar. Que vista bonita que tem aqui, né? É uma vista muito bonita mesmo. Então eu acho que agora a gente podia, ao invés de ficar andando em círculos aqui, eu poderia ir pro meio da ilha. Vamos lá dar uma olhada. Se é que dá pra ir, né? Porque o caminho aqui tá bloqueado. Alguma passagem pra cá? Não. Aqui, ó. Aqui dá pra ir pro meio, ó. Já estive aqui antes, né? Aqui eu achei um caminho. Opa! É aqui, galera. Tô chegando, ó. Em direção ao vulcão que tem no centro da ilha. Eu vou subir, pessoal. Esse vulcão aqui é muito alto. Dá pra ter uma vista ótima aqui da... da ilha. Olha que legal. Cara, dá pra ter uma vista muito bonita da ilha aqui, ó. Agora ali é o vulcão. Olha que massa! O que é isso aqui? Tem uma estrutura no alto. Parece... É um prédio isso? O que é isso aqui? São rochas, né? Mano, que massa. Olha isso. Meu, qual que é o meu objetivo no jogo? Eu tenho que pegar algum item? Eu tenho que conversar com algum NPC? Alguém me explica, por favor? Quer saber? Eu vou dar uma conferida aqui no centro do vulcão. Vamos ver o que tem aqui. É... Eu consigo me movimentar ainda. Meu Deus! Eu nem morri. Ah, não. Tá subindo, galera. A lava. Meu Deus do céu. Eu causei uma erupção no vulcão. Eu causei uma erupção no vulcão. Desculpa, pessoal. Desculpa aí o pessoal da ilha. Corre. Vamos todo mundo pro mar. Meu Deus, a lava tá descendo, cara. A lava tá descendo. Meu Deus, cara. O que vocês estão fazendo na vida de vocês? Alerta geral na ilha. Alerta geral. Todo mundo, corra pro mar. Corra pro mar enquanto é tempo. Foi tudo culpa minha, galera. Meu Deus do céu. Tá pegando fogo em tudo na ilha. Para de dançar. Corre. Nossa, olha a gritaria. Para de dançar. Vamos lá pro mar, meus queridos. Alerta geral. Alerta geral. Mano, olha esses gritos, cara. É assustador isso. E a musiquinha feliz fica tocando. E o pessoal continua dançando. O que você tá fazendo, cara? Vamos pro mar. Eles estavam com carinha feliz. Agora estão tudo com cara de dor, né? Mas eles não param de dançar. Isso. Isso, galera. Vamos correr. Vambora. Vamos pro mar. Até que enfim, alguém me ouviu. Vamos pro mar. Vamos pro mar. Olha o estado que ficou a ilha, galera. Lava pra todo lado. Só eu que não posso ir. Aquele amigão ali nada que nem peixe. Eu sou o único que não consigo nadar aqui. Meu Deus do céu. O tomara. O tomara engoliu. Engoliu. Não. Olha a mancha vermelha no mar. Galera, eu não vou conseguir dormir essa noite, cara. Minha consciência tá muito pesada. Aliás, eu não vou nem sair da ilha, né? Meu amigo. Por que que eu fui querer me aventurar naquele vulcão? Isso aqui é ao mesmo tempo que é assustador. É hilário. Porque a musiquinha feliz continua... Mudou a cena. A musiquinha feliz continua tocando. Embora não tenha nenhuma felicidade aqui, né? Pra todo mundo ir a puros, ó. É a pizza. É a pizza com uma rodela de abacaxi no meio. A ilha era uma pizza. Pineapple na pizza. Cara, que legal. Jogo super curtinho, galera. Mas dá uma reviravolta grande, né? Todo o clima de felicidade, de dancinhas que tava rolando. Pra, de repente, virar esse apuro todo no final, né? Mas tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aproveita e escreve nos comentários aí pra eu saber se vocês gostam de pizza com abacaxi ou não, beleza? Eu tenho quase certeza que a opinião da maioria de vocês vai ficar bem dividida. Muitos vão dizer que gostam. Olha o grito. Muitos vão dizer que não gostam. Enfim, eu gosto. Uma pizzazinha com abacaxi vai bem. Se gostaram do vídeo de hoje, pessoal, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.